Olá pessoal do canal Prantos da Wanda Hoje eu vou mudar uma prantinha bem bonitinha, olha aí Olha que graça Olha essa Uma mais lindinha do que a outra, né? Eu vou pôr num vaso maior Essa semana eu tô fazendo bastante vasos grandes, vasos pequenos Que é a semana das mães, né? Olha que lindão isso aqui, ó Olha aí Olha, esses vasinhos aqui, ó Que eu falei pra vocês que eu compro na lojinha E depois eu coloco suculenta Olha que gracinha que fica, ó Olha aí Bonitinho, né? Hoje eu vou passar uns vasinhos que eu tenho aqui, ó Pessoal, essa prantinha aqui, ela gosta muito de sombra Você pode cultivar ela na sala, na cozinha Em lugares que não bate sol Porque se ela bater sol, já é Ela fica tudo verde As folhinhas dela ficam tudo feio E não dá mais, aí não adianta Ela gosta de sombra E não dá mais Depois eu venho, coloco umas pedrinhas Olha que lindão Olha que bonito, ó Parece uma arvinha de Natal, né? Ó Olha que bonito, ó Olha esse arranho de suculenta, olha Olha como ela tá linda, ó Olha Cresceu de uma tal maneira Pessoal, hoje o meu vídeo foi bem curtinho Só queria mostrar, compartilhar com vocês Essas plantinhas, que linda, ó Se vocês gostaram Compartilha também Com os amigos, tá? Se inscreva lá no canal Deixa o seu joinha E uma boa tarde pra todos E até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau